Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzky, sou graduado em Sistemas de Informação, docente na rede SENAC e professor de Informática há mais de 20 anos. Vamos iniciar agora uma série de videoaulas do Microsoft Excel 2016. Curso básico, ok? Depois nós teremos um módulo avançado. Nesse módulo básico nós vamos aprender todos os conceitos do Excel 2016, as ferramentas, as principais ferramentas, os principais recursos, conceito de planilhas, como criar novas planilhas aqui embaixo, como apagar, como renomear, como modificar por cor. Vamos criar uma planilha básica, algumas planilhas como essa aqui. Vamos aprender a fazer isso aqui, que é calcular usando os operadores matemáticos, como utilizar os operadores matemáticos, vamos aprender a usar as fórmulas, que é a função soma, a função média, a função C, a função lógica C. Vamos aprender a formatar uma tabela como essa aqui, deixar ela bonitinha, para fazer dessa forma aqui, digamos que ele não tirou 4, tirou 7. Vejam aqui, agora ficou azul. Como é que ele muda sozinho isso aqui? Isso aqui é formatação condicional, vamos aprender também, como fazer isso aqui, ele muda automaticamente, como formatar a tabela, deixar com essas cores bonitinhas, borda, fazer a parte de impressão, imprimir, como deixar ela assim no centro da tabelinha, bem bonita, com cabeçalho, com rodapé. Por exemplo, como tirar, olha que legal aqui, se eu não quero que tenha essa parte de fundo aqui, ok? As linhas de grade, aqui é a função máximo, função mínimo, também vamos aprender a criar gráficos, olha só um gráfico, show de bola, bonito, bem interativo, tá? Vamos aprender a criar uma outra planilha, que é uma de venda de soja também, aprendendo a inserir valores certinhos, formatos de moeda, como está aqui, onde a gente digita, ele automaticamente vai colocar para você o R cifrão, pode ver que na hora de digitar, não foi posto R cifrão, mas esse formato de moeda e as casas decimais, ele coloca sozinho depois, nesse caso aqui foi um cálculo de multiplicação, então não precisa de fórmula, basta que você faça um pelo outro, o cálculo de percentual, como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente faz um cálculo de percentual aqui dentro do Excel? Esse cifrão aqui, esse cifrãozinho antes do B e do 20, isso aqui a gente chama de referência, nós temos três tipos de referência, tem uma referência absoluta, relativa e mista, vamos aprender a utilizar o que é isso, que é importantíssimo dentro do Excel, justamente para esse tipo de situação aqui, de novo nós temos a função C com mais critérios, então aqui função máximo, média, mínimo, aqui função soma, como criar um gráfico de pizza, por exemplo, como esse aqui, todos os modelos de gráfico vamos aprender a criar, vamos aprender também como fazer um subtotal, que é esse recurso aqui, onde ele calcula para a gente, ele já dá os totais automaticamente, todos os principais recursos do Excel e as principais fórmulas usadas no dia a dia, nós vamos aprender nesse curso do Excel aqui, então olha só, como criar subtotais, vamos aprender a utilizar os filtros, os filtros, tá, aqui ó, dados, tá protegido, vamos aprender a criar os filtros, tá, deixa eu pegar esta aqui, aqui ó, filtro, tá vendo aqui, coloca essas chatinhas de filtragem aqui, então vamos aprender como colocar esses filtros para poder filtrar informações importantes, vamos aprender a usar a função PROC V, que é a procura na vertical, para você procurar resumir dados, ou se eu colocar, por exemplo, aqui, sei lá, ó, Porto, Porto Alegre, Alegre, ó, e dou Enter, já me traz todas as informações, aqui foi apagado, recém apaguei aqui, tá, então todas as informações, vamos aprender muita coisa legal, aqui dentro do Excel, muita coisa legal mesmo, certo, com certeza você vai adorar, vamos aprender a fazer a função CONCATENAR, que é você pegar informações, tanto de texto, como de valores, e você escrever por extenso essas informações, automaticamente com fórmula, por exemplo, se eu trocar o nome de Pedro, tá, para o meu nome, vou pôr aqui, ó, Sidney, ó, já trocou aqui para Sidney, meu salário, né, cara, eu vou aumentar aqui um pouquinho, eu não ganho isso, né, eu vou colocar aqui 10 pau, 1, 2, 3, para mim estava louco de bom ganhar 10 pau, ó, então ele já, logicamente já trocou aqui, não é 5 salários, ok, não é 5 salários, até porque aqui tem forma, né, Sidney, por favor, né, cara, basta colocar aqui, por exemplo, aqui 10 salários, então, ele já trocou aqui, ó, ó, já vem para mim automaticamente aqui, tá, então essa é a função CONCATENAR, então nós vamos aprender muita coisa legal aqui dentro do Excel, certo, então vale a pena você conferir esse curso, vale a pena mesmo, isso que é o Excel básico, tá, isso que é o Excel básico, imagina o Excel avançado, o que a gente vai aprender então, então vale muito a pena, se você quer dominar o Excel, para você trabalhar no seu dia a dia aí, ou você quer entrar em uma empresa, vale a pena você conferir esse curso, ok, então é isso aí, então espero que vocês gostem, e aguardo vocês aí nas nossas videoaulas do Microsoft Excel 2016, grande abraço, tchau, tchau.